Música Tenente-General Fálu Ratelec, o seu Estado-Governo apoia a educação militar. Se foi o Estado-Maior Valentim, Força Defesa Timor-Leste, Tenente-General Fálu Ratelec, o seu Estado-Governo apoia a educação e o seu Estado-Vimento para a educação militar. Fálu Rato Assunto, o presidente da República José Ramuzorda e o Palácio Presidencial, segunda semana. Nos apresentamos alerta a educação militar. Obrigado. Falou, mas informa, o militar Timor-Oan na entolo foi na lei, se tem um acidente. Bem, retuí, treinamento, exercício militar em Austrália, daudão, né, e aonafase, recuperação, depois se continua, fale, treinamento. Celina Lopes, Agostinho da Costa, Giamen.